Pelo que parece, os problemas vão continuar. Ah, você não vai? Não vou. Ah, você não vai fazer isso. Quero ver quem vai fazer. Eu jurei que nunca mais voltaria naquele morro. Mas da última vez que eu entrei lá, foi pra ter uma conversa muito séria com aquele vagabundo da fioria. Mas ele tá pra aprontar alguma pra mim? Aí que tá. Não sei aí. Então pra que eu vim aqui? Tem cara de otário, mano? Só que algo inesperado aconteceu. Um cara que estava atrás de mim, de algum jeito está aprontando algo pra mim. Durante a minha conversa com aquele vagabundo, ele sacou do celular e começou a gravar. Isso tudo pra me incriminar em alguma coisa. Mas eu não vou deixar isso quieto. Eu quero essas imagens apagadas agora. Custe o que custar. E é isso que eu vou fazer. Lá atrás. Pega a prisão. Tá vendo? Esse vagabundo aqui mesmo. Ah, patrão. Com esse vagabundo aí não. Ih, nem sei o que é esse vagabundo aí não. Mas ele tá gravando ali, ó. Mas pega a visão. Pega a visão da cara dele. Pega a visão da cara dele. Pega a visão. Nunca vi esse aí pela quebrada, não. Não conheço, não. Mas ele tá gravando aí, patrão. Acho que ele tá com prova, hein. Nossa, mano. Você nunca viu esse cara, mano. Nunca vi esse cara aí, não. Foi pra isso que eu te chamei aqui, mano. Pra ver se nós... Não, mãe. Nunca vi esse cara pela quebrada, não, patrão. Cara nova esse aí, hein. Cara nova. Nunca vi esse aí, não. Filha da mãe, mano. Esse vagabundo tá com prova de nós, né? Não, agora tá com prova. Agora nós tá na... Agora nós tá por aí, pô. A parada foi o seguinte. Eu subi lá em cima do morro, lá pra... E aí? O que aconteceu, né, pai? Nada, mano. Nunca vi o cara. Nunca vi não. Isso é cara nova aí. Falando que é cara novo, cara novo, que nunca viu ir pela quebrada, nunca viu. Vamos saber, mano. A gente precisa saber qual é a fita desse mano, mano. Claro, nunca vi ele, não. É cara nova aí, aí. Conheço todo mundo aí, ó. Nunca vi ele, não. Conheço vagabundo, não. A gente precisa saber da caminhada desse cara, mano. Verdade. A parada é a seguinte, mano. Esses vagabundos tá com prova de nós, mano. Seja o que quiser. Mas eles têm gravação de nós no morro junto com aquele vagabundo, mano. Pra incriminar nós, mano, é dois palitos. O moleque tava falando o tempo todo, mano. Se nós cairmos, nós cairmos também, porque ele tinha prova. Então, e agora tem prova mesmo. Prova do cara ali, agora eles tão com prova de nós, filho. Mas prova do quê, mano? Nós não fizemos nada, mano. Prova que nós tivamos na casa dos caras, mano. Nós tivamos junto com eles, mano. Se eles caírem, não vai cair tudo. É, irmão, é aquela quita. Você tá ligado, pai? Você tá ligado, mano. E provar que focinho de porco não é tomada, nós já tá todo mundo... Exatamente, mano. E quem anda com errado, errado tá, filho. É isso aí. Então demorou, mano. Já que esse plano A não deu certo... Vamos pro plano B, hein. Vamos pro plano B. Pega o porta-mala aí, pai. Ei. Vocês duas, mano. Com tensão. O barraco. Conto com você, mano. Claro, patrão. Pode deixar. É isso aí, mano. Se cuidem lá, hein. Deixa com nós. A gente vai se cuidar. Mano, vocês têm certeza que vocês vão subir aquele morro? Sim, garoto. Se a gente... A gente tem certeza sim, mano. Amor. Relaxa, tá? A gente vai subir o morro e a gente vai acabar com isso de uma vez por todas, tá bom? Tá bom? Ele se cuida, todos vocês. Tchau. Por favor. Tchau. Mano, tá bom. É isso. Vamos nessa, mano. Nós vamos perdendo tempo. Bora, 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 bora. Ei, a gente tem que acabar com essa fita. Demorou, mano? Vamos nessa. Vamos embora, mano. Olho aberto. Olho aberto. Fechou? Marcha, vamos embora. Bora, 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 bora. É isso mesmo, mano. Não me invadir aquela porra daquele morro lá pra gente acabar com essas palhaçadas aí dessas provas. Não vai ter nada que possa incriminar nós, tá ligado, mano? Não vai ter nada que vai incriminar nós. Eu não fiz nada de errado. Vou ter o inferno pra provar isso. Bora. Devagar, patrão, devagar, cara. Pelo amor de Deus, mano. Mano, esse cara tá louco, mano. Ó, ó. Mano, devagar, hein, cara. Que lajeu do céu, mano. Opa. Calma, cara. Mano, esse cara tá ficando louco, topar. Olha aqui, mano. Ele não quer que ninguém vá fazer alguma prova aí que incrimine a gente, não, mano. Mano, eu tô ligado, mas ele tem que ir mais devagar, mano. Nossa, ele não tá só, não. Bora, viado. Bora, mano. Tá ali. Mano, relaxa, mano. Só tem esses dois carros aí na porta, tá ligado? Relaxa nada, mano. Olho aberto, tá ligado? Olho aberto. Vambora. Tá saindo essa sabera aí, ó. O quê? O que você já complementou nós, mano? Você quer ser o quê? Ignorante com o morador agora? Não, não, não. Ignorante não, mano. Mas será que ele conhece a gente? Mano, o cara tá só cumprimentando, pô. Vocês também é visão de... Porra, tá maluco. Se bem que o Ziti liberou nossa entrada aqui no bagulho, mano. Então, relaxa, pô. Pois é, mano. O cara liberou nossa entrada aqui. Será que é por causa disso, mano? Será que ele passou nossa foto pra geral aí, mano? Mano, geral já tá ligado, mano. Acho que a galera não sabe das coisas que acontece não, mano. Pô. O que é? Hã? Não tem razão. A comunidade aqui não é muito grande mesmo. Então, provavelmente, todo mundo já saiba já, tá ligado? Todo mundo já deve estar ligado em nós, mano. Sim, mano. Tem até uma molecada brincando ali, mano. É. Aqui na frente, aqui, mano. Eita, porra. Tem gente lá na laje, eu acho, não? É isso. Não, mano. Tem uma molecada brincando aí, ó. Ele tá me olhando, meu irmão. Tem uma senhora lá em cima, mano. Tem uma senhorinha lá em cima, lá agora. Tem uns caras aqui, ó. Cadê a senhora que tava ali? Ué? Foi pra lá, foi pra lá. Vamos estar aqui, mano. Vamos subir, mano. Vamos subir. Já era, mano. A tiazinha sumiu. Tem gente lá em cima, lá. Tem gente lá em cima. Bora, 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 bora. Esse cara botou a música aí, pai. Bora, 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 bora. Bora que ninguém viu nós. Efeito surpresa, mano. Elemento surpresa. Ninguém viu nós subindo, tá? Bom, gatinho. Beleza? O que você tá fazendo aqui? Peraí, Arthur. O bagulho é o seguinte. Preciso... Só vim resolver um bagulho só, tá ligado, mano? Bagulho? Você vai bagulho com quem, mano? Vocês tem permissão pra estar aqui? O bagulho é o seguinte, mano. O assunto... O assunto... Peraí, 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 peraí. O assunto não é com você, não. O assunto não é com você, não. Mas eu tô falando papo reto. Vocês têm permissão pra estar na quebrada? Vocês vão colar numa quebrada que vocês vêm com essa? Vocês têm permissão de quem? Vocês têm permissão de quem? Vocês têm permissão de quem? O que você tem aqui, mano? O que você tá acontecendo aí? O que você tem aqui? Fala logo. Tem só um minuto só. Arthur. Vamos trocar a ideia com aquele cara logo. O que você quer com ele? Fala logo, porque o cara manda o papo. Ele já manda o papo, não. Não tô falando contigo, mano. Fuma teu podzinho de merda aí que você tá fumando aí esse negocinho de bosta aí. Fica na tua. Demorou, parceiro? Desenrola aí, o caralho. Eu vou conversar com você. Vou conversar. Tá? Fala logo. Fala logo, senão tu vai arrumar uma decisão, parceiro. Oxi, mano. Pra apagar aí que fala demais, arruma prejuízo, hein, mano? E aí, patrão? Tá acontecendo. O que que deu? Tá acontecendo. Tá falando com cara de retardado pra quê? Tem cara de otário? O que? O que que deu? O que que deu o caralho, mano? O que que deu o caralho? O que que tá onde? O que tá onde? Essa porra aqui, ó. Essa merda aqui, ó. O que tá falando com quem? Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, né? Eu tô de brincadeira. Tô de brincadeira. Tô vendo a quebrada do cara e fica xingando o cara. Tô xingando o cara não, mano. Aqui é o papo reto, tá ligado? A caminhada é o seguinte, mano. Você vai abrir a merda do teu celular? Olha o papo do telefone aí, cara. E vai apagar as filmagens que você tem de mim aí, mano. Eu não vou apagar porra nenhuma, falei. Você não vai o quê? Não vai apagar nada. Não vai apagar nada. Você sabe quem que eu sou, porra? Sabe quem que eu sou? Tô nem aí. Sabe quem mais é? Sabe onde você tá? Sei muito bem onde é que eu tô, mano. Sei muito bem onde é que eu tô. Sei muito bem onde é que eu tô. Onde tá falando aí, na quebrada? Ah, você acha que eu não sei o que eu tô falando? Uns é ninguém que chegou gravando os outros. Você acha que eu não sei com quem que eu tô gravando? Uns é ninguém, é. Olha o que tu fala na parceira aí. Olha bem. Olha bem. Você vai abrir teu celular. Não vai abrir porra nenhuma, parceiro. Vai desbloquear teu celular e você vai apagar as provas, as imagens que você tem em mim aí, tá ligado, mano? Não vou. Não vou, não vou, não vou. Ah, você não vai? Não vou. Ah, você não vai fazer isso. Quero ver quem vai fazer. Quero ver quem vai fazer. Só tu? Não vou. Não vou, não vou, não vou. Ainda bem que tem senha, né? Ah, ainda bem que tem senha. Ainda bem que tem senha. O bagulho é o seguinte, irmão. Ah. Outro dia que eu tive de noite aqui, eu vi você gravando. Você tava sentado ali, ó. Você tava me gravando. Te devo alguma coisa, por acaso? Ah, deve. Não sei, né? Tem prova contra o meu irmão, agora eu tenho prova contra você, meu parça. Ah, então é assim. É, assim, é assim. Prova contra mim é o quê? Prova contra mim é o quê? Que eu tava aqui com vocês aqui? É isso aí? É a prova que você tem? Claro. Essa prova é de bosta? Claro. Não é prova não, parceiro? Um contra o outro. Tem prova do meu irmão lá, do meu irmão. Eu tenho contra você, meu truta. Tá ligado? Arthur, chega aí. Parece que esse camarada aqui não tá querendo apagar as provas? O que que ele é de você? Meu tio. Teu tio? É. Você lembra da conversa que a gente teve, Arthur? Você lembra? Você quer continuar nessa vida? Quer continuar fazendo essas merda que tá acontecendo? Se envolvendo com esse tipo de coisa? Não. Não, né? Eu acho que a gente teve um assunto sério, a gente conversou, né? Tá mexendo o celular aí pra quê, porra? Vai gravar de novo, é? Vai gravar de novo, é? Tá gravado. Já tá gravado já, né? Tá gravado já, parceiro. Tá gravadinho. Você vai fazer o que essas imagens aí? Fala aí. Fala aí. Nada? Exatamente. Você não vai fazer nada. Não interessa. Tá vendo aí, ó? Vai fazer nada. Não interessa. Tem prova, eu também tenho. Tá ligado? Tem prova, eu também tenho. Arthur. Ó, mais uma. Vou apagar nada, eu falei. Tá ligado? Apagar nada. Demorou. Você não tá querendo apagar, Arthur? O que você quer que eu faça? O que eu quero que você faça? É. O que você quer que eu faça? Vai pegar? E vai apagar. Eu não sei a senha. Você não sabe a senha? É... Então eu sinto muito, né? Pode deixar essas provas aí. Tá de boa? Né? Se você acha que isso aí é prova, pode deixar. Irmão. Relaxa. Relaxa. Eu vim aqui pra resolver da melhor forma. Pra resolver? Vai assumir de lá a prova também? Do meu irmão? Vai assumir também? Que eu apago aqui e só nas provas de lá também. Não vai assumir nada do seu irmão, sei lá. Você é tio do Arthur, já percebi já, né? É isso aí. É isso aí, né? É isso aí. Irmão do Sid e Stefan, né? É isso aí. E você é o quê? Qual que é o teu avô que chorar? Tatão. Conhece? Quer ouvir falar já? Não ouvi falar, nem quero ouvir falar, mano. Só quero que você pegue essa merda dessas imagens aí e apague. Você não vai fazer isso. Quem que vai fazer ele apagar? Quem que vai fazer ele apagar? Quem que vai fazer ele apagar? Arthur, sinto muito, tá? Eu tô indo embora, mas teu pai vai preso. Demorou, mano? Demorou, pai? Fechou? É isso, mano. Tô indo embora. Teu pai vai preso. Isso aqui? Paga isso aqui? Apaga. Fechou? Ué, cara. Fechou? Do nada, sim. Pegou e apagou. Tá com medo, né? Tá com o arco preso, né? Entra na lixeira agora. Não fez nada, não medo nada. Não, não apagou o bagulho, não, mano. Entra na lixeira agora. Entra na lixeira. Eu quero apagar da lixeira. Pra gente vazar da quebrada, irmão. Pra gente vazar da quebrada, irmão. Não, mas não, pai. Vocês estão sendo apenas um bagulho maior que vocês, mano. Vocês nem estão ligados quem que nós é, rapaz. Ai, meu Deus do céu. Arthur. Não tem nada. Fala pra esses dois babacas que estão aí também, mano. Quem que nós é, Arthur? Óbvio. Ele só tá com uma prova aí, um papel, e falou que vai prender o meu pai. Ah, é só isso. É só isso. É um caralho, rapaz. É só isso. É só isso, então. Não sei. Arthur. A gente já conversou, Arthur. Ele tá com uns papel, por causa que uns quatro anos atrás, o meu pai fez um assalto de banco. Eles estão com a prova, e eu vou prender o meu pai. Olha lá, já era. Dê! Apaguei? Olha aí. Procura aí, apaguei. Já foi, ó. Tá apago. Eu quero lixeira. Olha lá, tá apago já. Apagados. Bota teu rostinho de bosta aí. Bota. Não fala aí, baixeiro. Não fala aí. Quer mexer no celular do cara, e tu quer ficar xingando o cara, parceiro? Qual que é da fita? Não sabe, não tá me brincando. Aqui na verdade é o seguinte. Já apaguei. Isso aqui, apagar todos os dispositivos. Fechou? Satisfeito? 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 Resolvido, então? Resolvido. Resolvido. Muito bem. Foi um prazer te conhecer da pior forma, tá? Prazer é meu. Prazer é teu. Arthur? A hora que der a gente vai conversar. Fechou? Fechou. Fechou? Fechou. Rechou? Rala seus merda. Rala seus merda. Coitada. Ô, Lula Nunes, você tá doido pra fora de sacada dele, né? Vambora, 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 vambora. Tá mole. Olha o seu bundarone. Vambora, 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 vambora. Não, hein, não, hein? Bundarone. Marcha, vai, acelera. Acelera, não. Guarão é isso que tá virando certinho aí. Toma a pista. Bora, 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 o bagulho tá feito, bora, 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 o bagulho tá feito, caralho, bora, porra! Tchau, tchau!